Esta, têm de cantar connosco, se conhecerem, se chama-se antes dela dizer que sim, é a minha primeira música e espero que vocês gostem. Tenho meus dedos congelados, isto já custa muito. Ela não sabe o nome dela, tenho medo de perguntar. Ela é como a atriz da novela, que eu gosto de ver sonhar. Ela não sabe o nome dele, tenho medo de perguntar. E se as promessas coradas foram de vida a falar? E ele não contou, mas ela não escondeu com quem a noite passou. Jura ela ser o meu, ele quer mais, ela também. Talvez por isso nesse dia ele foi ver a luz do dia. E ele gosta das formas dela, e ela diz que ele tem bom ar. E eu me finge não saber que ele não é rapaz de fiar. Ela tem um novo sorriso, mais medo de o portilhar. Ele gosta mais do que eu preciso de a desafiar. Ele que sabia de cor, as moças mais fáceis em gato, as mães gascas. Ela que ficava em casa fechada, com medo de ser só mais um rabo de saias. Ela agora diz que eu amo a dormir, e eu sou a dormir. Gosta dela de pijama e ela de o corrigir. Ela agora diz que eu amo a dormir, e eu sou a dormir. Gosta dele desarmado e ele de ver. A cidade de Pijama, e eu sou a dormir. E as jardinhas, e as jardinhas, e as jardinhas, e as jardinhas, na cidade, soltou o tom no ver que o que não era assim. Aonde nasceu filhas enalvoretes, com cara de pausa, antes dela dizer sim. Antes dela dizer sim. Mas ela ainda se lembra de descer aquelas escadas Ganhar coragem para lutar e como o raio te chamas Ela fingiu-se da irritada ou pendida pela trama E na coragem para o mar perguntou e tu como o raio te chamas Ela agora diz que ama dormir, chora dormir Gosta dela de pisar-me e ela de horror Ela agora diz que ama dormir, chora dormir Gosta dela desarmada e ela deve desvir E as batinhas na cidade sussurram Meu tempo não era assim Algum mundo já saiu de desenamorares Falcada de pausa, na estela dizer sim Na estela dizer sim E agora são vocês, pode ser? Dorme junto, chora Gosta dela de pisar-me e ela de horror Gosta dela desarmada e ela deve desvir Gosta dela desarmada e ela deve desvir E a minha mãe e a minha mãe é uma Antes dela dizer que sim Antes dela dizer que sim Ela agora diz que é uma dor e eu sou a dormir Gosta dela de pijama e ela de horror e sim Ela agora diz que é uma dor e eu sou a dormir Gosta dela desarmar doido e de abrir o espinho E as filhinhas da cidade sussurram no meu tempo, não é um sim Oh, andas a sabedores a namorar-se com cara de paz Antes dela dizer que sim 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 Muito, 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 muito obrigado a todos por terem vindo esta noite Uma salva de palmas para vocês Muito, muito obrigado Eu vou também estar aqui Desastrada, bem? Meu nome é Márvara Tinoco Obrigada 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 Obrigada